A gente volta a falar agora sobre a greve dos motoristas de ônibus. Juliana Pertilli está de volta ao vivo, ela que está acompanhando de perto. Desde as primeiras horas da manhã, motoristas estão de braços cruzados. São motoristas que atuam diretamente, transportando os passageiros ali no eixo Anhanguera. Como é que está a situação? Existe alguma previsão de volta, Juliana? Pois é, Marcelo, a gente está aqui desde as 10 para as 6 da manhã, acompanhando a movimentação aqui dos motoristas e conversando com eles, né? Muitos disseram o seguinte, olha, a gente mandou uma notificação na segunda-feira. A gente também não quer parar de trabalhar, porque a gente quer mais segurança para poder trabalhar. Se foi mandada essa notificação na segunda-feira, poderia ter evitado, inclusive, essa paralisação de hoje. Então, passageiros que dependem aí do tempo, Padre Pelágio, Dergo, Praça da Bíblia, Novo Mundo, Goianira, Santo Canedo, Trindade, Terminal de Veracruz, todo mundo que precisa passar por esses terminais está com dificuldade hoje. Não consegue transporte. Por isso, esses motoristas estão aqui conversando, tentando uma solução e disseram o seguinte, enquanto não tiver um representante que receba um representante deles, pelo menos abriu a negociação, eles vão continuar por aqui. Essa greve fica hoje, eles ficam paralisados, mas caso não haja uma solução, com certeza vão haver novos dias de paralisação também. A gente acompanha aqui a Polícia Militar também, que acompanha todo esse movimento, né? Trazendo segurança para cá. E os motoristas sempre conversando, os advogados, né? Mas querem uma resposta, eles estão reivindicando 3.500 doses de vacina e depois mais 3.000 que é da segunda dose. Então dá um total aí de 7.000 doses de vacina contra a Covid-19. Outra informação que a gente tem também, Marcelo, é a questão que a gente sabe, a gente acompanha, né? Eu que estou nos terminais todos os dias, eu vejo muitos motoristas que estão no grupo de risco. E esses, alguns deles, tem idade, inclusive, para já ter recebido a vacina, né? Então, tem um percentual aí que já teve essa vacina. A gente segue acompanhando aqui essa movimentação deles e eu volto a qualquer momento com mais informação, Marcelo. Marcelo, essa questão das vacinas, queria só fazer um complemento aqui, é muito polêmica e tende a ficar ainda mais, porque depois que eles terminarem de vacinar, isso pelo Plano Nacional de Imunização, terminou de vacinar o grupo de idosos, faixa de 60 anos, aí o próximo grupo a ser imunizado é terminar o pessoal da saúde. E isso inclui fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, entra todo mundo nisso. Depois, o terceiro grupo é o grupo das comorbidades, quem tem doenças crônicas como diabetes, por exemplo. Enfim, então assim, esse pessoal aí do ônibus, professores, por exemplo, vão demorar mais tempo a ser vacinados. E aí, essa é a polêmica, né? Eu vi muita gente comentando isso, mas vai vacinar um fisioterapeuta que não está atuando na linha de frente, e o motorista de ônibus que está ali todos os dias carregando muita gente não é vacinado. Enfim, a gente não está aqui para defender e apontar ninguém. A gente já viu, pela manifestação do governo do Estado, um favorecimento também para os profissionais de segurança público, que é ótimo também. Então, eu acredito que toda essa questão vai sendo avaliada, porque o Estado também tem autonomia para sair um pouquinho do Plano Nacional de Imunização, né? Vamos ver como é que vai ser essa negociação daqui para frente, porque a reivindicação deles também é justa, gente. Não justifica prejudicar o trabalhador que está precisando chegar em casa, chegar no trabalho e manter o emprego, né? O patrão que está ali fazendo de tudo para não demitir. Mas a reivindicação também é justa, a gente tem que mostrar a todos os lados e acompanhar os próximos passos, né, Ju? É isso mesmo. A gente fica por aqui, Mariana, acompanhando aqui os próximos passos, mas é o seguinte, né? O que eles dizem? Eu até perguntei, falei, quantos dias vocês estão imaginando fazer isso? Ficar aqui paralisado? Cruzar os braços até que chegue a vacina? Como que funciona? Eu falei, não, enquanto alguém não receber um representante nosso para poder, pelo menos, iniciar um diálogo, a gente vai continuar fazendo essa paralisação.